Olha, chuvinha em agosto, pode acontecer isso aqui, quem fala pra nós ao vivo é Rosane Ferraz. Vai chover ou não vai chover? E quando seria isso, Rosane? Boa tarde. Pois é, Lucilio, boa tarde. Já sim, essa previsão de uma chuvinha pra gente agora no mês de agosto, a previsão é para depois do dia 17, pelo menos é o que indica aí o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás, que prevê sim a possibilidade de pancadas de chuvas em várias regiões aí de Goiás por causa de uma frente fria vinda da região sul do Brasil, viu? De acordo com o órgão, a região do sudoeste goiano é que tem a maior chance de chuvas, viu? Pelo menos chover lá já ajuda a amenizar por aqui, né? Vamos ouvir aí o que o André Amorim tem a dizer sobre essa chuva. A possibilidade, vamos colocar dessa maneira, que para a segunda quinzena, já no início da segunda quinzena, por volta do dia 17, há uma frente fria que vai estar se deslocando do sul do Brasil rumo à parte central do Brasil e com isso ela pode provocar áreas de estabilidade, que a princípio seriam ali na região sudoeste do estado. Mas isso é uma possibilidade, estaremos monitorando e trazendo sempre as informações aqui, a tempo e a hora para vocês. E essa chuva é bem esperada para melhorar a umidade relativa do ar, que tem variado aí com mínima de até 20%. Confira. Teremos aí temperaturas amenas pela manhã e ao longo do dia essas temperaturas se elevam, não vão ficar tão altas assim por conta. Nós estamos com um sistema de alta pressão no Pacífico, no oceano, e ele acaba está melhorando a circulação dos ventos. Mas a umidade relativa do ar continua baixa, ficando em torno de 20% em algumas regiões. E isso significa que estamos entre estado de atenção e estado de alerta. Lembrando que o ideal para o ser humano é que essa umidade fique acima de 60%. Agora, gente, vocês perceberam que hoje amanheceu também mais fresquinho, né? Pois é, isso tem uma explicação. São ventos aí vindos do oceano, com muita nebulosidade, o sol não consegue aí ficar, se fortalecer. Então, esse friozinho permanece. A gente, em algumas horas, no início da manhã de hoje, por exemplo, estava fazendo mais frio, né? Agora, já deu uma amedizada, mas o tempo está bem gostoso e deve permanecer assim pelo final de semana. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, Rosane, pelas informações.